Eu acredito que, eu acredito não, é, é fato, são os três mandamentos principais que nós devemos seguir, amar, amar porque Jesus vai dizer assim, antes, pela lei, vocês teriam que cumprir todas aquelas leis que teriam que decorar, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso cobiçar o próximo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, então era cheio de não posso fazer. Jesus, a palavra vai dizer pra mim, amor, que ele não veio pra abolir a lei, mas pra acrescentar a lei, pra cumprir a lei, então ele vem e ele resume toda a lei com uma coisa, que é amai uns aos outros, semelhantemente como Cristo amou, sabe, ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Esse é o mandamento principal, por quê? Por que que as coisas se resumem a isso? Quando eu começo a amar o meu próximo como eu me amo, automaticamente eu não vou ter vontade de matar, eu não vou ter vontade de roubar, eu não vou ter vontade de trair ele, eu não vou ter vontade de fazer essas coisas que são tão pecaminosas, essa natureza tão suja. Então Jesus vem e ele resume, ele fala assim, cara, é tão simples, ame, é tão simples, que a gente fala, cara, mas não é simples, eu não consigo amar essa pessoa, eu não consigo perdoar essa pessoa. Às vezes você foi tão magoado e você fala assim, cara, o que ela fez pra mim não tem perdão, mas a palavra vai dizer pra você que conforme você perdoar, você vai ser perdoado. Então não adianta, 70 vezes 7 é a cota de perdão, isso é né, todos os dias você tem que perdão, 70 vezes 7, mas Deus vai falar assim, cara, que conforme você perdoar as pessoas, ele vai perdoar você. Então não adianta, não adianta eu pedir perdão pelos meus pecados, se eu não estou conseguindo perdoar o meu irmão. E eu só consigo perdoar alguém a partir do momento que o amor de Deus é tão forte dentro de mim, que eu não tenho tempo pra me preocupar com essas coisas. Eu não tenho tempo pra me preocupar se a pessoa tá falando bem ou mal de mim, eu não tenho tempo pra me preocupar se o que ela fez me feriu ou não, agora eu sou sarado, agora eu vivo uma outra vida, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa frase só faz sentido quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, e o Espírito Santo de Deus é o puro amor, é o amor. E você precisa começar a viver isso, viver em espírito e em verdade. E depois o próximo mandamento é pregar o evangelho, como que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Mais pra frente a palavra também vai dizer que a melhor pregação é o que eu amo? A minha própria vida, o meu testemunho. Como que eu vou testemunhar de Cristo se eu não vivo o amor? Como que eu vou testemunhar uma vida nova se eu não consigo me despir daquilo que me feriu pra vestir aquilo que me faz vivo? Praquilo que me trouxe vida, praquilo que sorou as minhas feridas, você precisa começar a amar. E mais do que isso, às vezes você consegue amar as pessoas, mas você não consegue amar a si mesmo. Você coloca toda a expectativa numa pessoa e você esquece de se amar, você começa a sentir tristeza, solidão, inferioridade, você começa a se sentir um nada. E Jesus tá falando que também não é isso pra você fazer. Você precisa se amar, só se amando você vai saber o amor perfeito, que perdoa todos os pecados. O amor perdoa, a palavra diz pra mim que o amor perdoa muitíssimos pecados, muitíssimos pecados. Ela não fala que perdoa um pecado, não, ela fala o amor perfeito, perdoa muitíssimos pecados. Não diga que ama a sua mãe se você não consegue perdoá-la. Não diga que você ama o seu pai se você não esquece o que ele fez com você. Diz, adora, mas você não sabe o que eu sofri, eu não sei o que você sofreu, mas eu sei o que Jesus sofreu. E o maior amor perido é o que eu sofri. E por mais, e a pior dor que ele sofreu, por mais dores que ele possa ter sofrido, ele escolheu te amar. Ele escolheu amar quem gritava pra ele, crucifica. Ele escolheu ser preso num lugar de bandido. E você vem dizer pra mim que é intolerável perdoar alguém. Deixa eu te falar uma coisa, quando você perdoa, você não só libera alguém, como você libera você mesmo. Às vezes você não consegue andar por estar acorrentado em você mesmo. Então comece a perdoar, essa é uma prática que você tem que tomar. Isso vai te trazer uma nova abordagem de vida. E aí você vai conseguir pregar o evangelho simplesmente olhando pras pessoas, abraçando as pessoas, falando com as pessoas. Você não precisa dizer assim, ei, eu vim aqui, eu vou pregar o evangelho nesse lugar. E ser aquele crente que muitas pessoas saem de perto. Porque é chato, porque não sabe conversar, porque não consegue desenvolver. Você vai ser o cristão que vai pregar o evangelho através da sua vida. Quando olharem pra você e dizerem assim, cara, por que você não quer beber com a gente? Isso é diferente. Ah, caraca, você não precisa nem de bebida, né? Cara, eu canso de ver o quanto que as pessoas olham pra mim e elas falam assim, Isadora, tu não bebe e é feliz desse jeito. Porque... Você fala que o crente não é feliz, né? Exato, as pessoas acham que a gente não tem uma alegria, mas a alegria verdadeira está dentro de nós. Eu não preciso consumar a minha alegria em outras coisas. Deus é a minha alegria. Amém, verdade. Eu consigo entender isso, eu consigo viver isso. E eu lembro das minhas amigas falando assim, cara, é muito louco, eu quero isso. Eu quero essa alegria, você muda o ambiente. É isso que eu quero que as pessoas digam. E o mais topo é isso, é você passar no lugar e a pessoa ver Jesus em você, sentir Jesus em você. E sobre o perdão, você perdoar não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa. Libera o perdão. Mas você não é obrigado a conviver com as pessoas, mas libera o perdão. Como ela falou, depois que você liberar, pedir perdão e as pessoas te perdoarem em Cristo Jesus, você vai viver numa paz assim que parece que você está flutuando. E as coisas vão começar a se abrir para você, as coisas vão começar a se amarrar, as portas vão começar a se abrir. As pessoas acham que você não tem interferência na vida espiritual e tem muita. Tem muita. Amar os uns aos outros, a Bíblia fala, amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos é amar, mas como eu falei, não é obrigado a viver junto. Mas amar, declarar a bênção. Deus abençoa aquela pessoa que falou aquelas maldições para mim, ela não te conhece, abençoa, livra ela. Dessas coisas, em nome de Jesus. Vou ensinar uma coisa para vocês. A palavra diz que o amor constrange. E quando a palavra diz que eu tenho que amar os meus inimigos, isso soa muito estranho. Eu falo, cara, como é que eu vou amar quem me faz mal? Como é que eu vou amar quem me traz tanto peso, quem faz mal para mim? Deixa eu te falar uma coisa. Pega isso. Foi a melhor explicação que Jesus deu para mim sobre isso. Ele falou assim, Isadora, Essa pessoa está fazendo tão mal para você porque ela não tem Jesus. Porque ela não tem o espírito reto. Porque ela não conhece o que você conhece. Então o prazer dela é ferir pessoas. O seu prazer, Isadora, é amar pessoas. Temos duas pessoas extremamente diferentes. Uma que tem prazer em amar e outra que tem prazer em odiar. Quando essa pessoa que tem prazer em amar começa a amar essa pessoa, as barreiras começam a ser destruídas na vida dessa pessoa. Ela começa a mudar de atitude. Ela começa a mudar o jeito de falar. Ela começa a ser diferente. Ela começa a ser transformada por esse amor porque o amor é mais forte que a morte. O amor já venceu a morte uma vez. E o amor é Cristo. E o ódio é morte. Jesus vem para amar aqueles que odeiam. A palavra diz que ele confunde, ele usa os loucos para confundir os sábios. E isso é muito louco porque às vezes você está pensando assim, cara, o sábio ele acha que eu tenho que me afastar, mas a palavra está dizendo para eu amar. Então se essa pessoa me feriu, eu vou dizer assim para ela, cara, doeu, mas posso te dar um abraço? Uma vez, vou contar um testemunho, uma menina, eu estava na minha igreja e ela chegou assim para mim, na verdade, uns episódios antes, algumas semanas antes, ela começou a escrever um monte de coisa sobre mim no Twitter. Escrever, 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 porque eu adorei isso, eu adorei aquilo, não sei o que, e falava mal, 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 mal. E eu acho que ela não sabia eu ia naquela igreja, que eu congregava naquela igreja e ela foi visitar aquela igreja, que era a minha. Você se prepara até isso. E aí eu desci do palco e eu olhei assim para ela e ela foi para trás, ela ficou com medo, ela falou assim, eu conheci ela. É como assim, eu olhei assim para ela e aí ela fez assim, aí eu olhei assim para ela e falei, cara, eu te perdoo, tudo bem, eu te perdoo. Eu sei que... Ela começou a chorar, ela começou a chorar, ela começou a chorar, eu falei, não, não, não. Eu falei, cara, está tudo bem, eu te perdoo, porque você não me conhece. Mas o Espírito que me conhece está te constrangendo agora e provando para você quem eu sou. E ela começou a chorar e ela falou assim, cara, me perdoa, Isa, eu fiz errado e não sei o que. Eu falei, cara, você já é perdoada antes de me pedir perdão. Você não precisa justificar a minha, eu já te perdoava antes, antes mesmo disso. E essa é a melhor parte, porque as pessoas vão dizer assim, amor, ai, mas você tem que ir, você tem que dar a cara, você tem que dizer para essa pessoa o que você pensa que é, como é que você pode falar essas coisas de mim. Pagar o mal com o mal existe. Pagar o mal com o mal. E a palavra diz assim que, que eu sou justificada. que eu sou justificada. That's amazing. Eu sou justificada, ou seja, eu não preciso perder tempo me justificando. Eu não preciso dizer assim, não, eu não sou isso, hein, não fala isso de mim, porque o Espírito em mim testifica quem eu sou. As minhas bolas já testificam por mim, amor, então eu não preciso mais, eu não preciso mais viver me cuidando, porque Jesus já me justificou. Eu não preciso provar nada para ninguém. O Espírito que habita em mim está provando quem eu sou. E é por isso que é tão importante a gente amar, porque a pessoa que me odiava hoje me ama. E eu não me esforcei, eu perdoei. Com perdão, não fala. Cientificamente, o câncer, uma das piores doenças, se não a pior doença do século, é sentimental. Diz que pessoas amargas têm tendência a produzirem câncer. Talvez você não saiba disso, mas olha o que você pode estar atraindo para a sua vida pelo simples fato de você ter orgulho e não perdoar pessoas. E a gente acha que as pessoas estão tristes. Ai, eu não vou perdoar ela para ela entender o que ela fez comigo, mas quem sobe sou eu. Nossa, agora ela vai sentir a dor. Quem sente somos nós. Eu vou perdoar ela. Obrigado.